Está no ar, hein, parceirinho? É, irmão, está no ar. Mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral para o bigode. Parceiro do céu, ontem à noite, que loucura, hein? Que loucura aconteceu, foi coisa ontem à noite. Ficamos até, caramba, está acontecendo coisa. Pedrinho reuniu, Vasco voltou de Caxias do Sul, ia treinar, estava aquele papo, né? Estava programado para treinar em Caxias do Sul, só que Pedrinho não estava lá em Caxias do Sul. O Felipe, que é o diretor técnico, não estava lá. Então voltou todo mundo para o Rio de Janeiro, chegou a reunião. Pedrinho, Álvaro Pacheco e Pedro Martins, diretor executivo de futebol. Na mesa, Pedrinho já mandou o papo rei. Ó, Álvaro Pacheco, está fora. Volta para Portugal, né? Vai enganar outro, meu amigo. Aqui não, aqui não. Pedrinho demitiu o Álvaro Pacheco, fez o correto, fez o que todo mundo estava esperando que ele fizesse. Irmão, mandou para a rua o treinador, o treinador não mostrou nada no Vasco, não conhecia o elenco do Vasco, não se preocupou em conhecer, quando o Vasco negociava com ele, quando ele pensava em aceitar a proposta do Vasco, tinha que ter se preocupado em conhecer o elenco do Vasco. Quem está jogando? Quem é titular? Como é que está jogando? Não se preocupou, mostrou, né? Com a bosta de trabalho que ele entregou, mostrou que ele não conhecia nada, que não estava acompanhando nada. Não foi profissional com o Vasco. Além disso, a gente não via estilo de jogo, esquema tático, não via nada. Era um distribuidor de coletes, precisava ser mandado embora. Passamos uma vergonha, por causa do comando técnico dele, contra o Flamengo. 6x1 para os caras, podia ter fechado a casinha, para vergonha ser menor. Não fez. Perdeu para o Palmeiras, perdeu ponto para o Cruzeiro, um time fraco, dentro de São Januário, e aí não jogou nada de novo. A gente não viu nada contra a Juventude. Passou da hora de mandar embora, mandou embora certinho, tá? A decisão do Pedrinho. E aí, o Pedro Martins, que é o diretor, era o diretor executivo de futebol, não concordou, pediu demissão também. Irmão, tchau e benção. Tchau, parceiro. Obrigado por nada. E agora, qual é o cenário, cara? Tudo que a 777 colocou dentro do Vasco, esquece, já era, irmão. É bom demais, cara. Bom demais, maluco. Foi embora o Lúcio Barbosa, CEO. Foi embora a Cátia dos Santos, que é a do financeiro, diretora financeiro. Foi embora o Pedro Martins, diretor executivo de futebol. Foi embora agora o treinador, Álvaro Pacheco. Zerou, irmão. A casa está zerada. Sabe botão de reset? Foi apertado o botão de reset. Zerou tudo, maluco. Está na mão do Pedrinho agora, fazer tudo certinho. E aí eu falava no vídeo de ontem à noite, está na mão do Pedrinho, quatro coisas que eu falava ontem à noite que ele precisava fazer. Se ele fizer isso, meu amigo, é estátua em São Januário. Faz a reforma, estádio novo, e coloca uma estátua para o Pedrinho. Primeiro, demitiu o treinador Álvaro Pacheco. Ele demitiu, não esperou nada, mandou bem. Segundo, trazer de volta o Ramon Dias. Por que bigode tem que ser o Ramon Dias? Porque o Ramon Dias conhece o elenco, e o Ramon Dias entende de futebol. Então, se você entregar mais algumas peças para o Ramon Dias, agora na segunda janela, a janela de julho, certeza que ele vai fazer esse time jogar. Porque ele conhece os jogadores que estão lá, além de conhecer futebol. Então, a peça, o treinador é o Ramon Dias. E o Pedrinho pensa o seguinte, a imprensa dizendo que o Pedrinho quer colocar um treinador que conheça o elenco do Vasco. Que conheça o elenco é o Ramon Dias. Irmão, eu não penso em outro nome. Você vai argumentar, ah, mas o time esse ano, ano passado foi bem, mas esse ano foi mal contra o Nova Iguaçu. Perdeu de 4 a 0 para o Criciúma. O time não é o mesmo, né? A gente perdeu peças importantes, principalmente no meio de campo, Paulinho e Jair. Principalmente o Paulinho, que mudou a cara do meio de campo do Vasco ano passado. Além disso, a gente perdeu duas peças de velocidade no ataque. Peck e Marlon estão fazendo falta. Estão fazendo muita falta. Então, agora na janela de julho, o Pedrinho precisa reforçar o elenco. Mas o treinador, meu amigo, é o Ramon Dias, tá? Volta o Ramon Dias. Outra coisa boa de voltar o Ramon Dias. O Vasco demitiu o Álvaro Pacheco. Vai ter que pingar uma grana na mão dele, tá? Algo em torno, a multa, né? A multa nem é aquilo que a gente estava pensando, não. A multa é em torno de um milhão de euros. É uma grana. Algo em torno de seis milhões de reais. Mas o Ramon Dias, se não for demitido, né? Entre aspas, né? Se ele voltar pro Vasco, ele tira o processo da justiça. E o Vasco não vai precisar pagar dezesseis milhões pra ele. Paga seis pro português. Não precisa pagar dezesseis pro Ramon Dias e economiza dez milhões de reais. Olha só. Até pro financeiro é bom a volta do Ramon Dias. É bom pro futebol, né? Olhando a parte técnica. E é bom também pra parte financeira. Cara, tá na mão do Pedrinho, hein? Olha só, irmão. Se livrou da 777. Se livrou dos funcionários que a 777 contratou. Inclusive o treinador, tá? Mandou embora o treinador. Beleza. Agora é voltar com o Ramon Dias. Vamos ficar aguardando. Espero que seja logo. A imprensa, inclusive, tá falando que o Pedrinho já tá conversando com o empresário do Ramon Dias. O empresário foi perguntado. Se o Ramon Dias voltaria, ele falou, não deveria nem ter saído. Então é bom demais ouvir isso, tá? É música, irmão. É música pra esse ouvido. Orelhão do bigode aqui, irmão. É música pra esse ouvido aqui. Pra esse orelhão, tá? Escutar que o Ramon Dias quer voltar pro Vasco. Ele é o treinador. Então, quatro ações do Pedrinho que eu falei aqui ontem. Demitir Álvaro Pacheco, ok. Trazer de volta o Ramon Dias. Arrumar grana, tá? Arrumar grana no mercado. Ou um novo investidor. Ou um bom empréstimo. Precisa de grana, tá? E a outra questão aqui, reforçar o elenco. Então, ó. Álvaro Pacheco já foi pro saco. Ramon Dias, grana e reforço do elenco pro Vascaíno voltar a sorrir. Ó, tá na mão do Pedrinho, cara. Pedrinho já gostei, irmão. Não teve aquele papinho, né? Igual o ano passado enrolando pra demitir o Barbieri. Não. Ô, Boina. Ô, tá me enganando? Vaza. É rua, maluco. É rua. Rua. Bom demais, tá? Gostei muito aí da iniciativa do Pedrinho de não demorar nessa demissão do treinador. Tá? Espero que não venha loucuras aí. Imprensa especulando alguns nomes, né? Mano Menezes. Pô, tá de sacanagem? Pô, Mano Menezes não faz um bom trabalho há quanto tempo, irmão? Filipão. Pô, tá de brincadeira. Ah, Fernando Diniz. Pô, tá de sacanagem? É Ramon Dias o nome, cara. É Ramon Dias. E com relação ao Felipe Coutinho, o pessoal tava com medo, né? Será que agora... Esquece, irmão. Vai dar certo o Felipe Coutinho, tá? Tá tudo na mão do Pedrinho pra resolver. Inclusive, tem uma questão importante, né? O Pedro Martins era o diretor executivo de futebol. Tava negociando, né? Com alguns jogadores, algumas situações pra reforços, tá? Ele vai ficar esse período de transição pra passar pro próximo, tá? Pra não atrapalhar o Vasco nessa janela. O Vasco já tem coisas, né? Em andamento. Negociações em andamento para o reforço aí na janela. Vamos ver também quem vai assumir como diretor executivo de futebol, né? Ontem, inclusive, eu, Niquinho, falando sobre isso, falou que se fosse chamado, não fugiria do combate. Ah, meu amigo. Essa é a parada. Queria que... Aliás, antes da sua opinião, tem uma outra... Tem a informação, tá vendo que tem a coisa pra gente falar, né? Sábado é Vasco e São Paulo, tá? Nove e meia da noite. Rafael Paiva, tá? O interino. Rafael Paiva volta ao comando do Vasco. Tava vendo ali o São Paulo com aquelas dúvidas, né? Ah, não vai jogar o Pablo Maia? Não vai jogar o Bobadilha? Vai entrar Galopo? Vai entrar Luiz Gustavo? Ex-seleção brasileira. Pô, a dor de cabeça dos caras, irmão. A gente tem uma dor de cabeça diferente, né? Aqui, não joga... Pô, irmão, não vai jogar... Nossa, não vai jogar o Esforza. Vai entrar Galdames. Vai... Nossa, o elenco do Vasco é muito fraco. Precisa de reforços. Ó, Pedrinho. Tá na sua mão pra seguir o caminho certo, hein? Primeira ação concluída com sucesso. A demissão do Álvaro Pacheco. Irmão, eu queria que você comentasse algumas coisinhas aqui, irmão. É essa a parada. Primeiro, concorda com o Rafael Paiva de interino? Ou você gostaria de testar o Felipe? Essa é a primeira questão. Segunda questão. Euriquinho pra diretor de futebol. Você aprovaria ou você não aprova esse nome? Terceiro, você é a favor da... Foi a favor, né? Da demissão do Álvaro Pacheco? Quem, na sua opinião, deveria ser o novo treinador do Vasco? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Ama o Vasco TV pra dar aquela moral pro bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas. Tchau, tchau.